Não, não. Se você viu o título, é óbvio que você viu o título antes de clicar, né? Saiba já que eu tenho uma imensa dificuldade na cozinha. É chato pra caralho, porque, pum, sou homem. Eu sei que isso não justifica, mas sou homem. E o meu nível de comida ou de cozinha é meu baixo. Então, quanto mais eu aprender, e claro, tô aprendendo junto com vocês, né? Não posso ficar sozinho nessa história. Ah, os parientes, muito obrigado pela vitória, tá? Neymar tá mais perto de vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do Tio Pai. Meu nome é Gabriel Fernandes. Meninas que me assistem, vos espero nos comentários. Pelo menos dessa vez, tá? Vamos falar da cozinha e vocês entendem bem melhor do que nós, rapazes. Hoje vamos ter então aqui um prato que é o meu prato favorito. Ah, tô no canal do Shantrick. Um verdadeiro português. E eu espero que vocês gostem deste vídeo e por isso, let's go. Viva a latuga. Ih, caramba. Pelo menos tem batata frita, tem acho que salada. Eu sou o Shantrick, seja bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Olá Shantrick, meu nome é Gabriel. De cozinha, é verdade. Antes de mais, eu quero vos agradecer o último apoio que vocês deram aqui no canal no meu primeiro vídeo de cozinha. O vídeo arrebentou. Teve nas tendências em várias posições e isso só foi graças a vocês. Porque já sabe o que é que tenho que fazer neste vídeo. Claro, deixar o like, provavelmente vai falar isso. E o comentário. Deixar o vosso like é muito importante comentar aí o que é que vocês estão achando o vídeo. Também quero agradecer a toda a gente que me deu dica sobre alguns erros que eu posso ter cometido, mas aí tá, como eu já disse, eu não sou um... Acho que também vou mudar um dia de conteúdo, vê lá, hein? Gosto de cozinhar e amo cozinhar, pô. Este vídeo está a ser patrocinado então pelo Solverde. Quem não sabe o que o Solverde é um casinho de 100% português legalizado e vocês podem... Ah, sim, lembrando, é youtuber português, ok? Estou a tentar demistificar um pouco essa nossa cultura brasileirada, porque eu notei que temos também público português, então há que se respeitar um pouco. Olá, eu não entendo porque é que vocês nunca me mandam recomendações de Tuga, da Tuga, por exemplo, eu acompanho alguns youtubers de Tuga, eu pensei que vocês não... Acessos a 100 jogadas grátis no Solverde, simplesmente registrando uma conta e utilizando... Será que é aquela cena de sorteio? Se quiser depositar, o facto de utilizar uma código vai te dar um bônus até 500 euros dependendo do teu depósito... Olá, uma dica muito importante, eu sei que muita gente começa a pular essa parte dos anúncios, mas os anúncios são importantes, principalmente para nós de YouTube, para o criador de conteúdo, cada anúncio patrocinado é algo bom, que de certa forma é ótimo para nós criadores, porque dão um dinheiro extra que permite criar mais outros tipos de conteúdo, por exemplo, só o cachê do próprio YouTube não permite para muita coisa. Muito rápido, imagina que vocês podem depositar 10 euros, ganham mais 10, Ah, não sei o que vai fazer, umas tantas milhões de avisos ações, ok? Se quiserem depositar 500, ganham 500 bônus, ok? Basicamente é isso que o meu código dá se vocês quiserem depositar utilizando o meu código. Cêntrico. Mas se pensa que tu gostas de apostar e tens mais de 18 anos, nada melhor que um curso de 5% do Solverde, ainda por cima com estes jogos de outros que o meu código vos dá, que é o código Cêntrico. Por isso aproveita bem estas 100 jogadas grátis que o Solverde vos está a oferecer. Uau, quando é que eu lhe vou montar um setup o desses? Por isso, muito obrigado ao Solverde por patrocinar este vídeo. Só sei, olha o desse que está aqui atrás de mim, né? Também é um setup. O que vamos ter aqui hoje? Vamos ter então um prato que é o meu prato favorito, que é um bom bacalhau a braço. Para quem não sabe, bacalhau a braço é o meu prato favorito e eu decidi então trazer aqui como segundo vídeo. Gostei das tatuagens, gente. Quem não sabe fazer um bacalhau a braço, vai aprender neste vídeo e espero que vos ajudarei nisso, ok? Por isso vamos começar. Bacalhau a braço leva a batata palha. E eu não vou estar a utilizar a batata palha de um gote. Porque eu acho que seria básico demais, mas se vocês quiserem fazer em casa com batata palha, estão à vontade. Espera aí, calma aí, o que é batata palha? Ah, se está a ver como eu não sei muita coisa. Eu vou então fazer a minha própria batata palha caseirinha. Mas antes de começar a cortar a batata, eu vou meter aqui a... Batata palha é a batata ou é batata cortada da forma que fica uma palha? Porque isto tem que estar mesmo a ferver para a batata palha ficar como eu quero. Tá vendo? Ele está a falar batata palha, não batata a palha. Vamos começar a fazer aqui a nossa batata palha. Antes de mais, não se esqueçam de lavar as mãos sempre antes de cozinhar. Por isso vamos começar a fazer aqui a nossa batata palha. Claro, tem que lavar. É o manter a higienização mesmo dentro e fora da cozinha. Vou cortar rodelas fininhas. Para a nossa batata palha ficar pequena, fininha, bastante crocante. Calma aí, acho que eu não estou a me perceber. Batata palha é a batata? É a batata, né? Ou é a forma como você corta a batata? Porque ele está a falar batata palha. Ou é batata palha ou é batata palha? Porque eu acho que isto é suficiente para o bacalhau que eu tenho ali. Agora, depois de ter cortado a batata, assim, as rodelas, eu vou então começar a fazer os palitos, ok? Só depois de fazer os palitos é que eu vou cortar ao meio para ficar a batata palha ainda mais. Ok, entendi. Então é a forma como se corta a batata, não é... Uau, olha a tatuagem dele. Notaram isso? Olha, aqui tem um, aqui tem três. Três, né? Um, três, três, sete. Uau, deve ter um significado bacana. Provavelmente, né? Não há tatuagem sem significado. Uau, então, essa aqui é batata palha fina. Tipo a batata palha. É claro que a grossura não vai ficar como uma batata palha de pacote, né? Porque aqui é uma máquina. Ok. Então fazer tudo à manete. E se há, temos aqui então a nossa batata palha. Deu para entender. Agora, vamos aqui estar bem a prover e nós estamos com a nossa batata a fritar. Industrializada porque são mais finas. Uau. Não, essa parte pelo menos eu sei que depois de fritar tem que colocar pelo menos ali repousando para o óleo escorrer. Uau. Eu já provei, não vou estar a provar, ok? A morena ficaria apaixonada ainda mais por mim. É deixar coer o óleo e com o tempo. É o tempo de eu estar agora a fazer o resto do prato. E aqui então o bacalhau, algo que eu recomendo é vocês quando tirarem o bacalhau da água, porque vocês têm que deixar o bacalhau no dia para o outro na água e ir trocando de água para não ficar tão salgado. É depois vocês espremeram o bacalhau. Por quê? Porque ninguém quer esta água. O que eu recomendo e é o que muita gente faz. Eu vou trocar tantas vezes de água. Eu quero algo rápido. Acho que eu trocaria pelo menos outro peixe. Ou deixaria o bacalhau, colocaria um outro peixe, uma outra carne. Alguma coisa. Também não pode ser, né? Não pode seguir nem todas as regras. Ah, o nome é Bacalhau Abrás. Eu não sei, por isso é que eu estou a ver. Ah, e falando assim, nós estamos muito aculturizados pelos brasileiros e angolanos. Mas acho que não sou, nem quase todas as comunidades falantes de língua portuguesa. Somos, temos muita cultura vindo de Portugal. Porque, simples, Brasil e Angola foram colonizados pelos mesmos pais. Por isso é que nós somos irmãos do mesmo pai, filhos do mesmo pai. História. Aqui você não vê só o vídeo, meu Deus. Aqui você também tem um pouco de história comigo. E vamos partir logo de seguida a começar a cortar nossa cebola. Nossa alha e a nossa salsa, como eu já vos tinha falado anteriormente. Muita gente faz o Bacalhau Abrás com cebola às boas dela, simplesmente. Depende de... Eu prefiro fazer com cebola picada. Desta vez não vou cortar... De como você quer, não é? Como eu falei no vídeo passado sobre a pasta de atum. Isto como vai estar refogado, ninguém vai sentir. Por isso o que importa é só cortar a cebola. Eu só não quero estar a deixar grande porque, por exemplo, o Ruben, que vai provar, ele não gosta de sentir muita cebola. Eu só vou cortar a cebola. Bom, tem que fazer de acordo aos gostos da pessoa. Você não pode fazer uma refeição. Bom, se só você que vai comer, não faz sentido. Dá uma inscente. Para mim é indiferente, estou sincero. Por isso isto aqui, a parte da cebola mesmo, a gosto da vossa parte. Vamos então começar a cortar nossa salsa, que mais uma vez não precisa estar bem picadinho. Essa salsa já é pequena também. É só mesmo dar assim uns golpes básicos. O alho, vocês podem utilizar de duas formas. Se quiser utilizar o alho inteiro, dá uma pancada, meter na friseira. Podem, mas eu vou fazer diferente. Para dissolver mais rápido. E depois dar então a nossa... Não, essa técnica eu sei. Hum, eu tenho. Claro, essa técnica. Eu acompanho o Masterchef Brasil e não sou. Sei como esmagar o alho. O alhinho para depois fazer no refogado. Azeite. Pobre, utiliza óleo. Rico, utiliza leite. O alho já estão a encerrar agora. Agora eu vou deixar que eles cheguem ao ponto que eu pretendo. Para depois adicionar um bocadinho de salsa para depois partirmos para o bacalhau. Já chegou ao ponto que eu criei. Agora vou pegar um bocadinho de nada. Uau, o setup dele está mesmo aqui ao lado. Uau, então é uma sala basicamente que junta, né? Setup, cozinha, sala e o quarto. Provavelmente é uma casa com dois quartos. De salsa. Deixar ela ficar aqui no meio da cebola e do alho. Vamos começar aqui a meter o nosso bacalhau. Um bocadinho de alho em pó. Vocês não são obrigados a meter o alho em pó, visto que já metemos o alho. Mas eu gosto de dar sempre um reforço de alho que eu gosto bastante do sabor. Cazas modernas, né? Pimenta preta. Sem falar que o João Caetano também... Não sei se vocês já acompanham o João Caetano. Ele recentemente comprou uma casa. E a casa também basicamente assim. Nesse formato, nesse estilo. Cozinha, sala, tudo assim. Meio que junto. Já é salgado pra caralho. Vamos deixar agora aqui um bocadinho o bacalhau. Para depois começamos a partir para os ovos. Verdade. Bom, já meti os ovos. Eu agora não posso morar muito. Eu vou temperar um bocado com sal, que eu já provei o bacalhau. Uau, muito sal. Ah, sim. Porque se calhar o bacalhau não tem muito sal, né? Eu vou pegar nas batatas. Vou meter metade das batatas já aqui. E a outra metade vai ser mesmo no final, ok? Vamos agora. Ok, pra decoração. Eu vou tirar então já o bacalhau do fogão. Porque já não quero que isto passe deste ponto. Que é assim, tipo... Como se fosse uma fácil de comer. E agora sim eu vou adicionar o resto das batatas. Vamos mexer aqui muito bem. Antes de continuar a mexer... Não queres ver se a prata deve ser gostosa pra caralho. Vamos ver se é preciso sal ou não. Está perfeito. Está feito o nosso bacalhau braço. Eu vou deixar aqui do lado. E vou tirar urgentemente pro prato. Porque eu não quero que passe do ponto. Senão os ovos vão cozinhar demais. E deixa ter a textura que eu pretendo. Por isso vamos seguir pra um empratamento. Vou lhe tomar meter aqui na caneca. Eu quero ver se o prém volta. Eu... Pá... Começo a ter... Meu Deus. Há cada tempo de coisa nessa vida. Bom, não sei, né? Mas você já olhou onde ele está emprata as coisas. Numa chave, né? Meu Deus do céu. Aquela fritadeira... Para as batatas é muito mais fácil do que uma panela. Eu vim a mais ásica no final. Ok. É estranho, né? Porque eu nunca a vi. É pra você ver como as condições. Ah, ok. É só pra ele ganhar uma forma. Esse é pra trazer a morena perto de si ainda mais. Pra ela te amar. Já te recomendo aí um ótimo canal. A gema da Clara. Não só queremos a nossa gema. Eu recomendo vocês a lavar o ovo. Por causa daquela coisa que o ovo tem. Claro que fica no lado que vem do cu da galinha. Porra. Você também não vai ser porco o suficiente. E para finalizar... A morena só vai te amar ainda mais. Caralho. E claro, não podemos esquecer do quê? Das nossas azeitonas que tem que ter sempre no nosso prato de bacalhau. Só falta o vinho. Temos então aqui o nosso prato de bacalhau-brás. Como vocês podem ver, está espetacular. Homem pra casar, pá. Não. Homem pra casar é esse. Cortar aqui o ovo. Fazer o nosso bacalhau-brás. Esse aqui é o homem pra casar, pô, rapaz. Acredite que esta gema, além de dar um aspecto muito bonito ao prato... Aham. Provavelmente também saudável, né? Tu acha que os bombados, os caentes gostam de comer ou... Tomar o vô cru. Ya. Comer não. Toma. Não. O Chantric tem que ser outra pessoa a provar. Pra... Pra... Porque assim você mesmo, se tiver salgado a mais... Você vai falar que tá bom, cara. Mano... Eu já não sabia o que era comer um bacalhau-brás. O Rubem agora vai provar o bacalhau-brás. Sim. Agora sim, o Rubem tem que provar pra... A sua opinião, não você. Poder agradecer ao Rubem aí nos comentários. Estes vídeos são possíveis graças a ele. Porque ela tá sempre com a câmera... A segura a câmera, é verdade. Ajuda-me a organizar a cozinha nas pausas e quando quer começar a limpar as talas. Isso é um dos vídeos mais difíceis de fazer, meu Deus. Finalmente para que gostes, mano. Ok? É o meu prato favorito. Policial. Não, não vai lhe... Porra. Tá boi bom. Salsa a mais. Mas tá boi da bom, mano. É, já é o problema da salsa. Eu dou salsa também. É, salsa gosto eu, ok? Mas também, gente, também não é necessário dar ele da boca, mano. Ele tem mulher dele. Tá boi da bom. Se vocês tenham gostado deste vídeo, não se esqueça de deixar o vosso like mesmo, muito importante. Na boa, gente, Fica. Este vídeo de cozinha foi muito mais curto que o outro, mas temos que nos relembrar. Os meus vídeos de cozinha vão ser de pratos. O vídeo que eu fiz foi a fazer novamente os três pratos que eu fiz no canal do Tiago. Por isso ainda não maltecido um vídeo de 20 minutos. Muitos de vocês disseram que ainda eram capazes de ver mais 20 minutos. É, meu Deus. Que eu não gostaria de... Meu Deus, o vídeo já tá terminando a porra. De vídeo e no mesmo vídeo. Esse tipo só me deixa feliz e com o coração cheio. Um beijinho do Xen, um abraço, até uma próxima. Ele nem se despediu bem, porra. Ô, Xenri, olha lá. Não, é sério, qualquer... Acho que a refeição é algo excelente. Quanto mais a gente aprender, melhor, né? Principalmente pra nós homens, pra convencer a morena, nem lá nada fácil. Tchau. Tchau.